Muito boa noite, sexta-feira terminando e começa o que? A sua alegria, 10 da noite, GPS 10 comigo, Vitor Martins, você sabe né? Você que não está saindo hoje, eu por exemplo, 10 da noite, não estou aqui nesse momento, eu estou comemorando a vida, o sucesso, a alegria e tudo mais, ali no Bar do Zé, se vocês quiserem passem lá inclusive. Quero falar a respeito das quintas-vindas de Indianápolis e alguns outros apetrechos que envolvem a Fórmula 1. Estou acompanhando nesse momento o treino, que nesse momento já acabou, claro, Gabriel Curti e Rodrigo Berton estão em Indianápolis para a cobertura desse final de semana, que tem o Poly Day e o Bump, que não é exatamente o Bump Day, mas a saída, a eliminação de dois pilotos no próprio sábado, eles que não participarão das quintas-vindas depois de seis anos, as quintas-vindas tem mais de 33 inscritos e aí há a obrigatoriedade por regulamento de que elimine todo o excedente de pilotos. Portanto, um par deles não estará presente na corrida da semana que vem. E pelo que vem acompanhando os treinos, há uma disputa muito interessante, porque não se esperava que todo o grupo estivesse tão junto assim, a diferença no momento para o último colocado, que era o Hildebrandt, aquele que perdeu a corrida de 2011 na última curva, mas o Hildebrandt já vem melhorando e teve o acidente do James Davison, que é um grande piloto australiano que corre esporadicamente as quintas-vindas em Indianápolis, chegou a liderar no ano passado, é um dos companheiros da dupla brasileira na Foyet, o Matheus Leic, o Torin Canaã, ele bateu agora há pouco, horas atrás, no caso, e espatifou o carro número 33, que é o número que ele usa costumeiramente no automobilismo. Dada a projeção e a tristeza que ele estava tendo em obter a velocidade necessária, coloca o Davison como um desses favoritos a ficar fora do grid, embora seja, digamos, um dos pilotos que não se apostaria nisso, porque é um grande piloto, é um piloto que tem lá as suas qualidades. Agora, fatalmente, uma dessas vagas, pelo jeito, vai ficar com o Pipa Man, do carro 63 da Dale Coyne, um dos quatro carros da Dale Coyne, ela que não tem as mesmas habilidades da Danica Petro, que sofre para conseguir o desempenho dos seus companheiros, lembrando que Dale Coyne tem como seu expand principal o Sebastián Bourdais, que vem andando entre os primeiros no treino, até Zachary Clement Mello, quem não sabe o que ele tem que fazer com o sobrenome dele, vem andando bem e colocando o seu carro sem sustos no grid. Mas eu acho muito interessante, porque eu acompanhei algumas vezes a Indy, mas acho que só em uma ou duas vezes teve o Bump. Eu posso dizer para vocês que a emoção que traz o Bump é tão grande quanto a da corrida, porque aquele frisson de você ficar eliminado deixa os últimos pilotos naquela fúria de ir para a pista e tudo mais. O Jay Howard, por exemplo, que está em uma equipe boa esse ano, ele se auto-eliminou em 2011 junto com o Paul Trace. Para você ter uma ideia, naquele ano, se eu não me engano, eram 37 carros, então, obviamente, 4 seriam eliminados. E o Sebastián Saavedra, que não é nenhum expoente do bom automobilismo, tinha sido eliminado, mas como o sistema em Indy é assim, você vai para a pista e você elimina o seu tempo antigo, mesmo se ele for melhor do que você vai fazer, todo mundo foi se auto-eliminando, auto-eliminando, e ficando atrás de Saavedra, de modo que ele, no hospital, soube que tinha sido reclassificado e um desses caras era o Jay Howard, que eu considero muito inteligente e vem fazendo altas coisas, tanto que vocês sabem muito bem de vida e obra de Jay Howard. Mas eu colocaria Pipa Man como uma das favoritas, e o Davidson, se não conseguir melhorar esse carro, Jack Harvey também vem com uma cara de quem não vai conseguir, então, esses seis pilotos que vocês pouco conhecem, mas o Harvey, por exemplo, é da equipe Michael Schenck, Michael Schenck que faz história no mundo dos protótipos, onde corre o Oswaldo Negri Jr., correu o Oswaldo Negri Jr., e pela segunda vez tem a classificação em aliança com a equipe Andretti para as 500 minas. Mas eu queria só fazer uma brincadeira, na verdade, com vocês, se a gente fosse transferir, por exemplo, na Fórmula 1, quem seria os dois eliminados se a Fórmula 1, por exemplo, tivesse só 18 vagas no grid, né? Se a Fórmula 1 fosse uma Fórmula 1 igualitária, se tivesse carros, por exemplo, iguais, Dalaras iguais, como a Haas tem no caso, né? Se tivesse Dalaras iguais, motores iguais, ainda que Chevrolet e Honda estejam na mesma paridade de competição, não me parece que uma esteja sobre a outra, por exemplo, em Indianapolis, se a Fórmula 1 fosse igualitária, quem são os dois pilotos que ficariam eternamente, ou pelo menos sempre, no bump, na bolha? Eu tenho certeza que o primeiro que você vai pensar é Brandon Hartley, duvido você discordar. O segundo, eu fiquei pensando aqui, se poderia ser um dos pilotos das Williams, mas pelo ano que vem fazendo esse glorioso Romain Grosjean, eu tenho certeza que ele seria um dos bumped, ao longo da temporada, pelo menos, considerando todos os carros iguais e tudo mais. Ele vem numa performance desastrosa na Azerbaijão, foi mal também na Espanha na largada, embora tenha sido levado a rodar por causa do Magnus, sem seu companheiro, mas o fato de acelerar o carro na rodada, faz com que se perceba que ele não tem realmente, ele tem batido nessa tecla, ele me parece um cara psicológico e emocionalmente inapto para correr de Fórmula 1, tá bom? Coloque aí nos seus comentários, quem são os dois pilotos bumped, eliminados da Fórmula 1, se tivesse esse sistema no grid de largada, tá bom? Fico por aqui, depois desse final de semana, que teremos 500 milhas de Indianápolis, o Polyday, teremos grande prêmio da França em Le Mans, teremos Stock Car em Santa Cruz do Sul, teremos Fórmula Inter aqui em Interlagos, uma série de atrações, e falando em atração, terça-feira tem Paddock e GP, não percam 7h30 da noite, Ah, e ainda dá tempo, se inscreva na Copa Grande Prêmio de Carte, Granja Viana, etapa às 18h de São Paulo, entre em Copa Grande Prêmio, aliás, entre em grandepremio.com.br barra Copa Grande Prêmio, vai ter lá o link inscrição, só clicar, mandar lá, fazer a sua inscrição, ou mandar um e-mail para grandepremium, grandepremium, de premium, premium mesmo, arroba o armap.com.br, se você tiver alguma dúvida, há tempo, ou se não, se você chegar na hora, também consegue fazer a sua inscrição, só falar com o pessoal, Renato Ribeiro, Natália de Vivo, Guilherme Bloise, e também Felipe Noronha, tá bom? Fico por aqui, eu deixo eles beberem essas noites, porque está vindo frio aqui em São Paulo, você também no Sul, pode querer beber um vinhozinho, o pessoal que está no Nordeste, no Norte, deve estar quente, toma uma pinguinha, a vida é isso, apenas beba com moderação. Beijo a todos. Tchau.